A gente vai fazer uma live agora sobre robôs sexuais, patriarcado e bisoginia. Tô só esperando a Gi entrar. A Gi é uma das administradoras da página Recuse a Clicar, que tem no Facebook, tem no Instagram, aqui, não sei se vocês seguem, quem não segue, segue lá, que é um material focado exclusivamente em pornografia e prostituição, mas especialmente em pornografia. E o pessoal, as administradoras da página, também gerem grupos, não é só de homens ou mistos que incentivam o boicote, a pornografia, desculpa, e também aos homens que queiram deixar a pornografia, ou as mulheres que compartilham suas experiências, enfim, e troca de teoria também. Só esperando a Gi entrar e a gente começa a live. Oi, gente. Oi? Olá! Tô ouvindo? Certo? Tô. Vamos lá. Pra quem não conhece a Gi, eu já fiz uma pequena introdução, mas comentou muita gente agora. Gi, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho de vocês, do projeto. Sim. Fica à vontade. Oi, gente. Eu sou a Gi. Uma das administradoras da Recuse a Clicar, que é uma página sobre pornografia, prostituição e tráfico humano. Nós somos em quatro. Eu sou uma das moças, a mais recente do grupo. A gente tá lá pra falar, pra fazer crítica à pornografia, de como ela faz mal. A gente tem alguns grupos de apoio também que são super movimentados, que são grupos mistos, o grupo de somente mulheres e o grupo de homens que tava pedindo muito, a gente não tinha e inaugurou faz mais ou menos um mês. Então é isso. A gente tá aqui agora pra falar do robô sexuais, né? Que é isso aí. É um mercado que é da indústria pornográfica. Muitas pessoas não sabem que eles existem, que é esse robô sexual. Começou lá com aquelas bonecas infláveis, né? Que é aquela coisa medonha, ridícula, que é pra ser uma mulher. E era super barata na época, eu não lembro qual foi a empresa que começou, mas foi uma empresa chinesa, claro. E é engraçado que na época que essas bonecas infláveis começaram a entrar no mercado, também tava na moda comprar almofada com rosto de boneca de anime. E as pessoas casavam com essas almofadas. E como é bizarro, existe ainda na China, tanto que a China tá com uma queda de natalidade, né? E falam que é por causa do mercado virtual, da inteligência artificial. Enfim. E é isso. Mas agora, a partir de 2015, o mercado de robôs sexuais começou a crescer bastante. porque teve muito incentivo de financistas, que nem o Epstein, Epstein o nome dele, se eu não me engano, que financia essas pesquisas chamadas transhumanistas, né? O que é isso? São pessoas que acreditam que a humanidade é suprema. A gente vai conseguir controlar tudo. E com isso, criaram-se, investiram a ideia de robôs sexuais com inteligência artificial, que foi o boom desse mercado. Então, muitos homens que estão nesse... São homens, a maioria dos donos da empresa. Não são do ramo da tecnologia, mas eles começaram a... O que eles são? Eles são matemáticos, são físicos, trabalham... Muitos são professores de universidade e começaram a investir nisso. Tem um cara, que eu não lembro o nome dele, que eu acho que é... Ele é dono... É, o Matt Macklin. Ele é dono da Abby, que não vende com esse nome. Ele é o maior defensor, ele é um dos mais conhecidos do mercado sexual, certo? Esse cara, esse Matt, ele era da indústria da moda, ele produzia manequim e ele resolveu, num dia, ele foi numa conferência, se eu não me engano, sobre manequim, que pareciam humanos e tal, e ele resolveu criar uma boneca. E o que ele diz? Ele fala que a primeira ideia dele, a ideia até hoje se perpetua em não criar bonecas que pareçam mulheres reais, mas sim mulheres, atrizes pornográficas. Aí você fica... É, a faculdade. Aí você vai na problemática, né? Mulheres que estão na indústria pornográfica, então, não são mulheres reais. Aí você... Provavelmente não, porque elas... Se uma mulher está na indústria pornográfica e ela aparece com um robô, é porque ela não pode reagir aos abusos que sofrem na indústria pornográfica. Ela está sempre... É para o poder de alguém, né? Então, para quem perguntou, que você tinha falado, para que serve isso? Toda essa caralhada de homens que ficam defendendo que as mulheres robôs são para cuidar dos homens, são para fazer com que a gente não se sinta tão só. Que é isso. Você pode pesquisar. É. Você pode pesquisar. Ah, não esqueça, tem um documentário, um filme na Netflix, chama My Sex Robot, que é de 2016. Gente, é bizarro aquilo. Não são com robôs, são com mulheres robôs, mulheres reais fazendo de robôs. Só que você vai ver que é aquilo que eles querem fazer com robôs de verdade. Tipo, é horrível aquilo. Horrível de verdade. Então, todos os homens que estão na indústria, que está na indústria da Espanha, que ela é bem conhecida, e que está também na China, nos Estados Unidos, que é onde tem a maior compra dessas coisas, eles falam para que as robôs sexuais existem? Para ajudar os homens com a sua carência, porque eles não conseguem se relacionar com outras mulheres. Assim, também usa essa justificativa para pornografia. Por que homem assiste pornografia? Ah, porque muitos homens, pelo menos que estão no grupo lá, falam que não conseguem se relacionar com as mulheres, e por isso eles assistem pornografia. Só que isso não vai mudar nada. Porque você vai ficar viciado naquilo. Assim como existe o vício em pornografia, você também vai ficar viciado no robô sexual. Existem homens que se casam com o robô sexual, dão nome, se dizem apaixonados, e tem pessoas que compram uma, duas, três. Claro que essa pessoa tem que ter muito dinheiro, porque uma robô que tem inteligência artificial, que possa você domar ela para ela te fazer se sentir aceitável, amável, não sei como você quer se sentir, você tem que ter muita grana. Muita grana. É uma coisa curiosa, você falou, desculpa se me perguntar, mas você falou que elas não são, não é para substituir mulheres, elas são robôs. Eles fazem essa distinção, exatamente como o pessoal da pornografia e da prostituição costuma fazer essa dissociação de, não, existe a prostituição escolhida e existe a prostituição forçada, existe a prostituição e existe o tráfico quando a gente sabe que as conexões são intrínsecas, né? E essas robôs, na verdade, elas emulam, claramente elas emulam, não é como se eles estivessem copiando uma imagem que ninguém nunca viu de uma alienígena, elas emulam mulheres e elas emulam estereótipos de mulheres que são estereótipos muito específicos, inclusive a gente pode entrar aí por questão de racismo, por exemplo, né? Porque você vai passar pelo que é o padrão de beleza que as pessoas consomem e deles moldarem exatamente o que eles querem usar e o que eles querem consumir. Tem uma robô dessa indústria espanhola que você mencionou, que é a Samantha e a Samantha ela foi feita baseada para copiar a Scarlett, a atriz, Scarlett Johansson e ela é uma robô familiar com inteligência artificial o suficiente para ter o modo sexo e o modo a cuidar das crianças. Tanto que essa robô Samantha, quando ela foi na Feira Científica em 2015, que foi apresentada, foi horrível porque ela estava lá sentada e um monte de homem começou a palpar os seios delas. E tanto que uma jurista, eu não me engano se ela era inglesa ou alemã, começou a debater ter uma ideia de direitos humanos para bonecas sexuais. Eu não sei o que pensar disso, se deveria ter direitos humanos para bonecas, sabe, não sei porque elas não são humanas, né, e nós, mulheres reais, nem temos isso. A gente ainda está na luta. Isso que você mencionou, por exemplo, não sei se você lembra da Sofia, a Sofia, não sei, que era aquela robô super inteligente que depois que ela apareceu no Web Summit todo mundo falava dela, porque ela respondia a altura, ela falava, inclusive, sobre ela ser uma robô, não é? Você lembra disso? A Sofia, essa robô, teve uma cidadania assegurada pela Arábia Saudita, que é um lugar que a gente sabe que é um lugar onde as mulheres têm os piores direitos possíveis. As mulheres não são consideradas mulheres legalmente, é uma cena, assim, muito distópica. E a robô, com inteligência artificial, conseguiu direito à cidadania. Inclusive, em 2017, estava vendo hoje isso, o Parlamento Europeu passou uma diretiva sobre inteligência artificial e... Como eu falo isso? Objetos eletrônicos que se possuem inteligência artificial suficiente para serem consideradas capazes, terem um espaço de electronic personhood, ou tipo, uma pessoalidade eletrônica, está vendo? E serem responsabilizáveis e terem direitos básicos para responderem como isso. Então, isso não é uma coisa que está assim tão longe quanto parece. Existem diretivas parlamentares sobre isso atualmente. Não, sim, aquela instituição, uma associação, não sei, que se chama... Que é uma associação americana, que é MIT, média? É um MIT, alguma coisa? Espera. É Medialab, Mirialab, que é uma instituição que tem muitos homens que... Até que esse Epstein, esse superador pedófilo que morreu, ele... ele doou 30 milhões de dólares para investir em transhumanidade. E é um debate que... Esse mercado, embora ele esteja crescendo muito, ele é dedicado a poucos, né? Quem tem isso, quem tem acesso a 3 mil, sei lá, 3 bonecas sexuais, são pessoas que têm dinheiro para dar 100 milhões de... 100 mil reais numa boneca. Mas também tem pessoas pobres que conseguem parcelar. se você entrar nesse site espanhol, eu entrei para ver, né? E, gente, você pode parcelar em 32 vezes, sabe? E o pior é que demora um ano para chegar e você só pode pagar quando chegar. Então, assim, o capitalismo, ele é brilhante nisso, né? Porque você tem crédito para sexo. Para sexo, assim, porque não é sexo. É uma coisa genial que você falou, porque eu também fui pesquisar o valor dessas bonecas, porque, obviamente, uma boneca com inteligência artificial. Ou seja, contextualizando um pouco, talvez a gente esteja indo direto ao ponto e para quem nunca viu esse debate, está um pouco chocado. As bonecas, obviamente, não são todas iguais. Você tem as bonecas que são uma evolução básica, digamos, né? A versão básica das bonecas plásticas, as bonecas infláveis, são as bonecas de silicone, são um preço mais acessível, mas elas são bonecas feitas para sexo. Embora eles chamem isso de brinquedos sexuais, não necessariamente porque elas são tipo bonecas masturbatórias, né? Elas são por volta de 6 mil, 7 mil dólares. O que não é, se você pensar os salários, apesar do custo de vida nos Estados Unidos, não é um valor absurdo com as políticas de microfédito. Você vai endividar pessoas para comprar bonecas sexuais e aí você pensa, o que é que faz os homens numa cultura? Porque o mercado esmagadoramente é de homens. Esse é um produto feito esmagadoramente, pensando em um consumidor masculino, heterossexual, né? Ele é um perfil muito específico. Então, o que faz os homens se endividarem, gastarem um dinheiro tão absurdo para comprar um produto para ele fazer sexo sozinho? Porque é um produto que sempre consente, é um produto que não responde, é um produto que não tem vontade própria, ele não conversa, não dialoga, ele basicamente te atende. Então, você é um rei sendo atendido. Ele é um objeto. Exatamente. A gente pode comparar isso com pessoas que não têm dinheiro e comprar um carro, né? E, sei lá, um carro de 100 mil dólares é um objeto que vai te fazer você se sentir máximo, você vai ter a cor que você quer, assim que fazem com a boneca, você vai poder enfeitar ele do jeito que você fizer, assim como tem as bonecas, você escolhe o tamanho do seio. Engraçado é que eu estava ouvindo um podcast de um... Não sei porque eu fui ver esse podcast, que eram quatro caras que estavam debatendo esse assunto de bonecas sexuais. E o que mais me impressionou neles é que eles não paravam de falar no tipo de depilação dessas robôs. E eu fiquei assim... Ok. E eles não paravam de falar. Ficaram uns 15 minutos falando do tipo de depilação pra você ver que a ideia dele, da ideia do Pelos e da ideia dele de querer só um buraco mesmo, mas desse buraco ser enfeitadinho, é ótimo pra ele, sabe? É ótimo porque na boneca sexual você vai ter realmente um lábio pequeno. Você vai ter o estereótipo do estereótipo do estereótipo do que acham que é mulher, né? E é isso. Tanto que a WMDOL, não sei como é que fala, se é assim que fala, eles falam que a ideia deles é produzir bonecas que pareçam atrizes pornográficas. Não que se for pra pedir, por exemplo, se uma pessoa chega lá. Se você entrar nesse site e você for ler os comentários de pedido, vocês vão ter um choque, mas sim, eles respondem também. eles falam que se uma pessoa chegar e pedir, sei lá, mandar uma foto de uma pessoa e pedir pra fazer uma boneca, eles cobram um dobro e tem que ter uma autorização dessa pessoa, mas mesmo assim eles fazem. Se for pra pedir uma foto de uma atriz, eles tem que contratar a atriz pra direitos de imagem, né? Pra fazer. Só que tem uma indústria, se eu não me engano, é em Bogotá. Eu acho que é em Bogotá. Porque lá a prostituição é muito alta, né? Mais de 100 mil mulheres são pessoas prostituídas e eles pegaram cinco bonecas pra fazer. Cinco bonecas inspiradas em pessoas parecidas com as pessoas famosas. Não são as pessoas famosas, são parecidas. Uma hora é mais ou menos 100 dólares com essas bonecas. E como que eles fazem isso? A pessoa entra nesse site, aluga a boneca que ele quer, chega por CEDEX, são uma hora, ele pode fazer uma hora que ele quiser com essa boneca e depois uma pessoa vem e busca. Isso é muito louco, porque eles acham, eles acreditam que isso vai diminuir a prostituição, só que não vai. Na verdade, vai normalizar isso e vai... E vão... E também acham que vão... Que é uma forma de você ter uma boneca sexual, é uma forma de você diminuir a violência contra a mulher. Isso é um erro, porque a gente... Se a gente acreditar nisso, a gente acha que a violência contra a mulher é uma coisa inata, não uma construção, né? Ah, vou ter uma boneca e vai parar e eu vou descontar tudo o que eu sinto na boneca, porque é uma coisa que está no homem. Não é uma coisa... Então... Uma coisa disso que você mencionou é isso de pedir a boneca, usar durante uma hora e mandar de volta porque a gente está aqui falando como uma careta, mas que para muitos homens, em especial os que consomem, é absolutamente normal porque a gente tem um produto, mas é como você disse, isso não dá para pensar com o mercado em paralelo da prostituição com mulheres reais, na verdade é uma extensão, tanto é que, como você já mencionou e vou frisar, existem bordéis que são inteiramente de bonecas sexuais hoje e que são defendidos assim, a unha vivência, inclusive, especialmente pelo lobby para a seneta, né? Os cafetões e muitas pessoas que se intitulam profissionais do sexo ou trabalhadoras do sexo porque é mais ético, afinal você está usando uma boneca, não uma pessoa, mas entretanto se você pensar é exatamente assim, ou encomendar o CDEX, usar e depois devolver sobre um preço que funciona a prostituição também de mulheres, não é? Você tem serviços de chamada, então eles ligam, encomendam como se fosse um fast food, não é? Tipo um Uber e eles entregam e a mulher vai lá, você usa a mulher como você quiser porque obviamente você não está pagando para a mulher ser satisfeita, você está pagando para ser satisfeita, para ter os seus fetiches atendidos e devolve, ou você tem o drive pro, não é? Você passa, paga uma mulher, enfim, você vê que esse mercado de robô na verdade é uma extensão da prostituição e essa, então você falou sobre a violência contra a mulher, alguém mandou essa pergunta aqui no Insta hoje mais cedo que é que alguns homens argumentam que isso vai reduzir o estupro e aí você, é uma pergunta que você tem que colocar, como é que você vai reduzir o estupro e a violência com a mulher se você está ensinando homens a pagarem por estupro, a estuprar sob a imagem, sob um objeto que personifica uma mulher e mais, é propagado como a mulher ideal porque, novamente, é o que sempre consente, sempre está disponível, faz o que ele quer, não pensa, não fala, não tem vontade própria, é um objeto inanimado, sem voz, pronto para ser utilizado como ele quiser. você não tem como reduzir a violência se é isso que você vende, se o seu mercado, mercado, essa palavra é importante para quem fica aí falando de direitos e abstraindo, achando que uma indústria e um mercado está pensando em direitos das mulheres e reduzir a violência, é isso que o mercado está vendendo, uma experiência de estupro, não é à toa que tem tantas bonecas sexuais que vem programado com o modo estupro, programado para dizer não e para simular, porque o estupro também é um fetiche, também é um nicho de mercado. Total. Tanto que esses bordéis de... bordéis não, mas essas encomendas que você chama, essas bonecas para ir na sua casa, você paga uma multa se elas estiverem sujas de esperma, só para você ter uma noção. Que se você... É, eles passam... Depois que você entrega a boneca, essa boneca chega na fábrica, no estabelecimento das bonecas, passa por uma luz negra para ver se está manchada. Se estiver suja, vem uma multinha para você. Que nem você está em um trânsito, sei lá, bateu num carro, passou da velocidade, vem uma multinha para você. Então, sim, é total a objetificação, sabe? E sobre isso, de que o... Alguém é... Alguém é que perguntou sobre pedofilia, que estão usando as bonecas, é... Crianças, sim, tem muitas pessoas que acham que isso vai diminuir a pedofilia. Não, não vai. É a mesma coisa que você dizer que vai diminuir o estupro, vai diminuir a pornografia, vai diminuir a violência. Não vai. Sabe? Tanto que a... Essa empresa do Muhammad Ali, que ele é um espanhol, dono dessa indústria espanhola, ele fala que não vende mais boneca com menos de 150 centímetros. Porque estava tendo muito pedido de homens de mais de 60 anos pedindo bonecas com coisas de criança, sabe? Aí você fala, mas vai diminuir a pedofilia. Não vai diminuir a pedofilia. Porque o problema não está, é... Sabe? Você comprar uma boneca, meu Deus do céu. Não, você está incentivando ainda mais essa fantasia. É a mesma coisa que você, para ir lá, entra num site pornográfico e você começa a ver vídeo de... com menininha, ninfeta, é... Sabe? Essas coisas. Pô, você vai começar e vai entrar no seu imaginário e você vai fazer aquilo. Como acontece com muitos caras. Porque vira um vício, vira... Estimula, né? Você é educado através daquilo. Então, não vai... Não vai. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Tipo... Aliás, dúvidas não. Tem algumas discordâncias de comparar, por exemplo, com pornografia como uma forma de reduzir porque a pornografia efetivamente é uma pessoa real. Mas ao mesmo tempo não é tão distante assim porque mais uma vez é um boneco e mula. E aí eu queria pôr só um ponto que... Eu não sei. Provavelmente a maioria que está assistindo aqui não é mãe. Mas uma pessoa que é mãe que nem eu fica logo desesperada. Essas bonecas infantis, por exemplo, eu não sei se é no Japão ou nos Estados Unidos, que são as maiores indústrias. Os maiores consumidores de bonecas infantis, bonecas robôs sexuais infantis, são professores de educação infantil. Então, pare e penso num dado como esse. Sim. É... Tanto que aquele... Eu vou ficar dele porque eu li muito sobre ele. ele em 2000... Eu acho que foi em 2004, ele foi acusado de tráfico sexual infantil só de meninas com menos de 14 anos. E a maioria das pessoas que estavam comprando essas meninas eram professores das universidades científicas. Então, você fala... É bem problemático isso. E ele é amigo do Trump, né? Só pra lembrar aqui. Oi. E... O que que era outra? Tem uma outra questão sobre a perluxeria que agora me passou ao lado e esqueci. Ah, sim. Já existem alguns países, por exemplo, que aplicaram legislação sobre isso. E aí a gente vê... Dá mais ódio, né? Mas, dessa vez, dá ódio como mulher. Dá ódio enquanto mulher, enquanto feminista que está consciente do assunto. Alguns países reconheceram o problema das bonecas sexuais infantis. Então, eles têm leis específicas como o Reino Unido. Tem leis específicas que proíbem esse tipo de boneca. Você não pode comprar uma boneca sexual infantil porque eles reconhecem que a boneca emula uma criança. Ou seja, a boneca personifica uma criança e por isso é considerado... É assim como a questão da pornografia, não é? Se o Google tem essa guideline. Se o seu conteúdo parece pornografia infantil, aparenta pornografia infantil, lembra pornografia infantil, então é considerado, é tratado como pornografia infantil. Então, eles conseguem fazer esse raciocínio quando se trata de criança, mas se é para mulheres adultas, aí tudo bem. Se você estipula pelo limite dos 18 anos, então, aí não é mais uma mulher, aí já é dissociável, aí todo mundo sabe que é um robô e não é uma pessoa, apesar de ser inteligente artificial programada que responde às suas necessidades, se adapta à sua forma de pensar e às suas falas, ao seu diálogo, mas é totalmente dissociável. Outra coisa, nada a ver. Sim, isso me lembrou de um, acho que foi 2014, esse Match Mac, ele veio para o Brasil, e aí ele falou, aí um cara, X, queria que ele montasse uma boneca, falou que pagaria um milhão de dólares para ele, se ele montaria uma boneca com traços de gato, com rabo, ele falou assim, não, isso a gente não faz porque isso é zoofilia. Aí você fala, beleza. Ah, pronto. É porque animais não pode, animais não pode, mas com mulher já é normal que todo mundo faz, né? Não, é porque que, é, não, porque a mulher é vista como não humana e a mulher perfeita é aquela que é menos humana ainda, né? Então, eu acho que, mas foi muito engraçado porque aí todo mundo falou, nossa, verdade, isso é zoofilia, mas não, você emular um estupro com uma mulher, você deixar, doutrinar essas mulheres, essas robôs sexuais que têm inteligência artificial, elas não são tão independentes assim, né? Você educa elas, você diz o que que ela, você quer ouvir, você programa ela, sabe? É que nem você achar que, sei lá, quem cria essas robôs sexuais são humanos, então é óbvio que, e se você comprar ela, você não vai comprar uma robô pra te dizer não e falar, embora tenha essas bonecas que tem esse sinalizador de estupro, você pode desprogramar também. Tem muitos homens que desprogramam. Gi, só uma pausa, deixa eu perguntar para o pessoal, vocês estão ouvindo bem, a Gi, porque pra mim seu vídeo parece muito cortado e às vezes não se ouve bem o que você fala. O pessoal que está assistindo está ouvindo bem, consegue acompanhar? Podem dar um sinal de vida aí, vocês estão mesmo aí? Não? Vou ficar na dúvida? Pronto, então a gente continua, sem problema. Consegue ouvir, gente? Ok. Então, acho que está, né? Não sei. Não sei. Vou cortar seu raciocínio, mas já estava tudo cortado, não sabia se era minha ou se era sua. E também tem esse Matt, esse dono da AB, que é uma indústria enorme de fabricadores de robôs sexuais, ele fala que muito, 1% do público dele, que são homens estranhos, que eles chamam de estranhos, pede para fazer coisas absurdas, tipo, o último caso que ele pegou, isso está na BBC, tá gente? Vocês procurem lá. Foi uma robô cheia de pelos. uma mulher com seios enormes, bundos enormes, mas o homem queria que tivesse pelos. Aí ele chamou isso de diversificação sobre a mulher. E eu falei, agora a gente é um lobisomem. É tipo, é bizarro. Isso é uma coisa que é muito boa para provar o link que isso tem com... Eu não vou nem falar só de pornografia, mas de cultura pornificada aqui, de pornografia nas suas mais diversas formas. Ou seja, desde que a gente começou, o movimento feminista começou lá atrás, a luta contra a pornografia, quando a pornografia ainda era uma revista playboy ou uma cita cassete, não necessariamente esse monstro que a gente tem hoje. Eram os argumentos que a Caterine McKinnon e a Andrea Dorkin, por exemplo, vocês pessoal que está acompanhando aqui conhecem, se todos têm noção, mas são duas autoras feministas radicais que fizeram a primeira portaria anti-pornografia, fizeram um projeto de lei sobre isso, que obviamente não teve uma recepção muito calorosa nos Estados Unidos, que é quase o berço dessa portaria. E quando elas fizeram na altura, elas assentaram a lei sobre essa ideia de que a pornografia não é uma fantasia não só porque é uma mulher real atrás das câmeras, mas porque é a imagem que você passa. Ela pega todo o referencial que a gente tem. Ela não é só palavra. Assim como você dizer macho para um cão treinado, não é só uma palavra, é uma ação. Você está provocando uma ação. E essa questão que você falou das mulheres com pelos mostra muito bem a extensão da pornografia porque quem anda aí pelo submundo, especialmente o pessoal que acompanha cultura otaku, gosta de animação japonesa, sabe que esse é um submundo. Esse é o nicho. As stories, você entra naquele site de arte, tipo o DeviantArt, por exemplo, aquilo é um hub de tudo que você pensar. Tem coisa dos Simpsons e todo mundo tem uma variável coberta de pelo. Uma variável de zoofilia, digamos assim. Porque e aí você vê o impacto porque as pessoas consomem isso e depois elas querem isso na prática. E esse é o perigo para as mulheres de robôs sexuais, por exemplo. Você está consumindo mulheres para estuprá-las. Você não quer uma pessoa que responda. Uma pessoa que seja humana, basicamente é isso. E o que é que você está ensinando através desse consumo? Aí é muito óbvio o link da cultura que a gente tem e das referências midiáticas na prática real. Como isso volta na prática real depois. E agora, só aproveitando uma pergunta de uma pessoinha lá que ele falou sobre qual a diferença do consolo. Consolo não é a mesma coisa que roubou o sexual. Primeiro que eu acho que a objetificação masculina não é o problema. Tá, gente. Não vem comparar a objetificação masculina com a feminina. Meu. E não tem a ver com... Sabe? Eu fico irada com isso porque as pessoas perguntam isso justamente para provocar. Porque é muito diferente de você ter um pênis de borracha e você vulgar e uma robô sexual em que você não vai soprar um pênis de borracha. uma robô sexual você tenta. Sabe? Então você tem que ter isso na sua cabeça. Eu sei que o pessoal os homens que estão assistindo aqui vão sentir um pouco perseguidos mas eu vou me explicar. Quem fez que a pergunta é um homem? É, sim. Sim. Sabe por que que tem? Eu falo isso porque essa visão objetificada que também é ensinada por pornografia e pela nossa cultura que normaliza essas coisas que é você reduz isso é uma coisa que eu já me perguntei muitas vezes e já cheguei a essa conclusão você reduz uma pessoa naquilo que é uma coisa que a pornografia treina o homem para fazer ou seja dentro do ato pornográfico eles tem um foco às vezes direcionado com pinturas às vezes com o foco da câmera não é? Você olha direto para a vagina você olha direto para o ânus você nunca vê uma pessoa toda e essa pergunta mostra muito bem isso essa de como esse olhar é treinado a pessoa não consegue dissociar o que é um todo de uma parte porque o interesse é aquela parte agora sim tem uma diferença se você conhecer algum dildo que tenha inteligência artificial para te responder para dizer que não quer e isso te excita ó gente foi minha pergunta porque eu nunca vi é eu também nunca vi é então eu acho que essa foi a resposta para a pessoa lá que respondeu e sobre esse é então se as pessoas também teve outra pergunta chegou agora aqui no Facebook que se é sexo se a relação com o robô é sexo não é sexo para mim não é sexo porque sexo são relação entre duas pessoas aquilo não é sexo é você e outra coisa então para mim não é sexo eu estava falando mais cedo que eu chamei de boneca masturbatória e não exatamente de robô sexual esse termo não é meu eu já não lembro o nome da da ativista da feminista que conheceu isso mas elas chamam de boneca masturbatória porque você não não é sexo entre duas pessoas não existe não existe mutualidade ou seja, não é recíproco não tem uma outra pessoa respondendo você está fazendo sexo com você mesmo só porque você é um buraco gente se você enfiar o seu pênis dentro de um buraco de tijolo isso não é sexo ele é um objeto e isso deixa mais uma vez muito claro que não é possível fazer essa dissociação de um objeto que é uma pessoa essas duas pessoas são totalmente borradas e essa dúvida de vocês deixa isso muito claro isso é masturbação ponto agora é uma masturbação muito direcionada não é? é, tanto que agora eu acho que vai ser lançada em 2020 que são as bonecas com os ouvidos maiores né? pra que você possa se masturbar com os ouvidos é e a ideia é que o mercado o mercado dos brinquedos sexuais ele está em se eu não me engano 21 bilhões estava em 2015 com esse estudo que eu acho que saiu na Washington Post eles pretendem chegar a 30 bilhões 300 bilhões isso com esses mil buracos que agora você pode sair se masturbando então você vê como isso é muito misógino né? é parece que muito distante só que na na pornografia na produção da indústria pornográfica tem um um uma coisa uma categoria que é sobre isso que é sobre você penetrar os maiores buracos possíveis no corpo das mulheres antes que venham perguntar mas não existe robô sexual masculino? existe só que é pouquíssimo provavelmente tem contato que é homem é tanto que a maioria são homens isso é uma das coisas que me dá medo agora entrando pela via sempre é sobre capitalismo né? essa questão que é o mercado agora que a gente está essa indústria a indústria dos robôs sexuais pelo que eu vi já vale 30 bilhões de dólares por ano ela movimenta anualmente isso só a indústria a gente não está contando das coisas indiretas não é? porque por exemplo a constituição na Alemanha na Espanha ela movimenta muito mais do que só a prostituição do que só os morbeis do que só as drogas ela vai movimentar turismo ou seja ela vai movimentar o setor hoteleiro ela vai movimentar transportes ela vai movimentar a parte de de viagens todas ela vai movimentar a política e é por isso que é tão tão indústrias tão difíceis de desafiar agora você pensa o que é a porcaria da indústria da prostituição que já é uma das maiores do mundo com a indústria dos robôs sexuais juntas que jamais vai deixar de existir prostituição de mulheres só porque criaram robôs não criem essa essa ilusão é falsa e você une esses dois produtos ou seja o fornecedor e o espaço você une as duas maiores indústrias construídas única e exclusivamente sobre misoginia e cultura do estupro e elas se formam um dos maiores braços do capitalismo que sustenta que não é nem sequer produtivo não produz nada é mesmo a fíntese do capitalismo essa porcaria sim e antes a gente já mas existem pesquisas que falam que é bom e existem pesquisas que falam que é ruim o mercado não está nem aí para isso ele não vai esperar ah beleza a gente daqui é ruim vamos parar ele não está nem aí gente é capitalismo sabe e vende vende muito não que eu ache que isso vai acabar com a prostituição vai erradicar não vai não vai ter uma substituição para o outro eles vão é uma coisa paralela que vão coexistir e vão estar ali sabe porque a gente demanda demais para isso isso é só mais uma ferramenta quanto mais a mulher os movimentos feministas criam mais voz vai criticando mais isso vai crescendo outra coisa para manter no controle para deixar a gente mais na subclasse ainda é porque é muito fácil você falar já que ela não faz vai ter uma robô sexual que faz já que ela está assim é uma cena o que ela transforma ela transforma a mulher e o objeto em coisas que são intercambiáveis porque se você eles esperam que as mulheres cumpram esse papel e se as mulheres não cumpram você pode ter uma mulher que faz tudo isso exatamente do jeito que você quer se calhar até vale mais o investimento agora tem até modo familiar para mim era ideal não vou mentir era ideal todos os homens só ficarem com todos bonequinhos e largarem as mulheres sabe era uma segurança de vida considerando que dentro de casa é o espaço onde a gente só é mais violenta mas a verdade é que não funciona assim e que aquilo a certa altura aquilo também somos nós não é porque aquilo é para ser feita a nossa imagem de semelhança ai meu Deus peço não estou citando bíblia não acredito mas é é uma emulação nossa e o fato que a gente se tornou a impressão viável é que a situação está muito crítica agora tem uma outra coisa que eu estava aqui a pensar eu estava lembrando que na altura dos anos 70 por exemplo no início da teorização quando a teoria feminista radical começou a andar mesmo muitas teóricas falavam da reprodução externa por exemplo de um avanço da tecnologia que ia liberar as mulheres de muitas opressões que sofriam elas tinham essa visão para fazer parte da época dos anos 70 aquela expectativa cyberpunk não sei o que futurista de volta para o futuro enfim falavam da reprodução externa e provavelmente não pensavam numa cena dessa reprodução externa também já existe na verdade não nos liberou de nada continua péssima e estava lembrando do trabalho doméstico a gente fala muito do como é que fala isso do peso que o trabalho doméstico tem sobre as mulheres das duplas jornadas que são as mulheres que fazem e existia essa expectativa de que o avanço da tecnologia estou falando isso porque falam foi você que mencionou robôs sexuais defendidos como um avanço da tecnologia uma experiência ótima para a ciência e na verdade as mulheres continuam fazendo esse tipo de trabalho absurdo gratuitamente como trabalho doméstico sendo que a gente já tem tecnologia suficiente para livrar a humanidade toda e é que isso é um eufemismo que a gente está falando de mulheres livrar desse peso dos cuidados do trabalho doméstico para ter mais tempo livre focar numa sociedade de bem estar mas obviamente que dentro do mundo capitalista a prioridade é atender os desejos sexuais dos homens e as mulheres continuam com o trabalho gratuito ninguém está criando robôs para ligar as pessoas então voltando só para a gente fechar o raciocínio a gente já passou por vários pontos já falando sobre os estereótipos sexuais já falando sobre o racismo aliás falamos pouco até podíamos desenvolver sobre o racismo que pode estar implícito nessas bonecas sobre a ideia de que nós vamos reduzir isso e a ligação com a pornografia a nossa cultura amizógena a prostituição as indústrias por estar registrando é sempre bom a gente lembrar que é uma porcaria de uma indústria que é mercado que é um braço do capitalismo não é sobre o direito de ninguém não é sobre fazer os homens muito felizes não existe um homem muito preocupado se você está sendo uma boa foda ou não ok? está usando um vocabulário bem direto e reto falamos da questão do trabalho doméstico Gi, tem algum ponto que você quer recalcar? eu acho que só o racismo que é que quando quando essas fábricas vão fazer pesquisas vão anunciar uma boneca nova eles falam que negras não dão todo sucesso por isso que eles não fazem bonecas negras então as que são cobaias tem que ser mulheres brancas para ver a aprovação do público porque o público que é 70% homens eles preferem claro o estereótipo do estereótipo do que eles entendem como beleza e são mulheres brancas mulheres loiras de olhos azuis quando que é uma coisa mais diversa eles escolhem asiáticas ou latinas isso vai ter muito não tem site para vender você tem que pedir para fazer e eu acho que é só isso que eu vou complementar eu me lembrei agora de uma coisa eu tenho uma sobrevivente da Constituição ela está sempre nos eventos ambolicionistas e tal ela é dos Estados Unidos e ela é asiática ela é eu acho que ela é da China se eu não me engano assim ela é chinesa e ela se prostituía nos Estados Unidos e ela fala para os clientes dela todos os clientes que chegavam ela se prostituiu em bordel legal em bordel ilegal na rua enfim os homens que chegavam não vou falar cliente porque essa palavra neutra esconde que na verdade são homens os homens que chegavam nos bordéis e pediam às mulheres eles precisavam o que eles queriam eles querem ser a mais nova possível uma mulher assim assada e os caras que procuravam ela pediam para ela se fazer de coreana ou de japonesa mesmo sabendo que ela era chinesa procuravam ela porque eles pediam uma mulher exótica ela pedia uma coisa exótica ela era vendida como um produto exótico e diferente e também pediam acho que tinha muitos que pediam para ela falar inglês mal apesar de que ela falava inglês perfeitamente bem mas pediam para ela falar um inglês péssimo porque isso fazia parte desse pacote maciça a mulher vulnerável imigrante asiática e era isso que eles buscavam consumir e eu acho que quando você entra num mercado como um robô que você pode fazer sob medida isso vai se acentuar muito mais eles fazem isso com as mulheres negras na prostituição também ou seja eles procuram as mulheres de forma diferente na prostituição as asiáticas porque elas são exóticas as brancas porque existem muitas vezes pesquisas de estupro porque aliás claro estupro porque existe essa imagem da branca como a mais ingênua e mais pura e procuram as negras porque elas são italientes as negras e as latinas elas são muito quentes na cama porque elas são as mãos gostosonas e não sei o que porque elas são muito selvagens ou seja a questão do exotismo e do racismo qualquer coisa dentro da prostituição e a lógica é a mesma que os robôs sexuais qualquer característica das mulheres inclusive a raça pode ser intersexualizada sim é impossível não pensar de que forma isso não ia exacerbar o racismo e a forma que você hierarquiza mulheres dentro desse mercado não é tanto que é é e eu vou lembrar que tudo isso é financiado pelas instituições científicas né a Harvard também tem estudos sobre isso e acha ok ter robôs sexuais é eu não sei se é a Harvard é que tem mais assim que é uma faculdade super conhecida e esses financistas banqueiros e até o presidente Kennedy acreditava que era ok ter essas bonecas sexuais é Abraham Lincoln em 1903 ele tem uma frase que eu não sei nem por que ver essa frase que ele fala que ele fala sobre robôs sexuais e ele fala eu até notei essa frase aqui deixa eu procurar que ele fala sexo com robôs se parece muito com situações famosas às vezes é difícil de acreditar se é autêntico porque na época tava tinha uma ele ia nessas reuniões aí de macho e tava tinha muito bolsas prostituídas nessas reuniões né claro e aí eles fiziam e tem uma eu não sei que livro tá isso mas ele eu acho que é na biografia dele de uma economista estadunidense e ela fala que eles pediam pra elas serem robôs assim porque tava no auge tava tendo muito filme na época sobre isso e também tanto que depois tem um artigo que é sobre o Westworld eu acho que é uma série no filme eu não sei que ela faz uma comparação dessas reuniões com o Westworld se essas robôs que são mulheres prostituídas se revoltassem que nem nesse filme só que ele não vai existir porque né são programadas essas robôs são programadas para não se revoltarem então ela viajou mas é bem interessante esse artigo eu não lembro o nome de quem escreveu mas ela é uma economista economicista é econômica pera é uma pesquisadora sobre economia lá dos Estados Unidos é bem legal acho que isso é super expectável inclusive dentro da sei lá eu não consigo não fazer o link com a proscrição por isso que eu falo o tempo todo disso mas é a mesma indústria no fundo são os mesmos beneficiários é o mesmo público consumidor você vê que sobre a defesa da proscrição e da pornografia por exemplo os principais defensores estão dentro da academia que é uma jogada genial porque durante décadas se construiu essa imagem de que quem sabe o que é bom é a academia porque é a ciência porque não sei o que mas na verdade quando a academia e a ciência e o saber se tornam financiados se tornam produtos financiáveis elas não são tão livres assim você tem tem que dar resposta para alguém e as defesas da prostituição da pornografia vem principalmente de lá você entra entre as mulheres da classe trabalhadora as mulheres mais pobres elas não defendem dessas coisas porque para elas a realidade é muito próxima então para mim é totalmente normal que os investidores né sobre depois faz aqueles estudos científicos de como é positivo saia da academia porque se você não atende a sua boca tá boa eles têm investimento é um pessoal que tem um lobby pesadíssimo pesadíssimo sim e aí também lembrar que ciência e tecnologia eles dão poder né tanto que por isso que tantas pessoas investem tanto nessa parte da ciência e tecnologia e vender esses robôs sexuais como ciência e como um avanço tecnicológico é muito ok para eles porque eles vão lucrar eles vão ter o controle dessas principais indústrias vão estar um lobby vão ter associações vão ter essas reuniões vão estar a parte de tudo isso porque a gente sabe que o mercado sexual o mercado de tráfico humano é bem parecido com isso é um lobby assim é bem parecido tem muito políticos envolvidos muitos e principalmente em redes de pedofilia então é isso é poder você tem o controle disso na sua mão e automaticamente você dominar mulheres claro você fixa ainda mais uma hierarquia muito clara você não tem mulheres comprando isso como na prostituição e na pornografia os consumidores são esmagadoramente homens inclusive comprando outros homens ou outros bonecos de homens você está estabelecendo está passando essa mensagem socialmente estabelecendo essa hierarquia inclusive se a gente pensar que as mulheres são as que tem menos propriedade do mundo não estão não são a maioria dos mais ricos do mundo a maioria são homens a maioria dos políticos são homens então o consumo é para homens a mensagem você passa para a sociedade é clara é muito clara sim é tanto que assim eu acho que dessas empresas que a gente falou apenas uma tem uma uma coordenadora de marketing que é mulher é bonito ter uma coordenadora de marketing mulher para falar diretamente com o público e falar mas não existe olha isso imagina tem uma mulher falando sabe então é isso eles são super inteligentes em colocar uma mulher para ser coordenadora de marketing para falar por nós é outra coisa que é super normal se olhar para a política hoje você nem precisa ir muito para o mercado a gente fala muito da direita que tem acendido a poder em qualquer lugar direita para cá direita para lá e a direita usa exatamente esse tipo de colocação como Bolsonaro colocou Damares como ministra para as mulheres do direito e a Damares fala aqueles absurdos eu não sei nem se seria pior se fosse a Faro Inter lá no meio então mesmo a direita já pegou essa ideia de representatividade de colocar mulheres para vender a sua própria proteção porque daí é empoderador e daí é libertador se você for mulheres falando e a direita administra exatamente como uma empresa então a gente está vendo mais do mesmo em todos os setores basicamente mas é interessante fazer um ponto porque tipo se um homem coloca você como voz ativa de um partido que seja colocar você em frente é porque você vai ter que falar o que eles querem então você pode representar o que seja desde que você fale o que eles querem é gente é isso sobre heterossexualidade todas essas relações que tem são totalmente heterossexuais é voltada para isso esse negócio de penetração de você ter um milhões de buracos de você achar que a vagina tem que ser assim assim assado para caber o seu pênis assim assim assado porque também tem a questão de que homens tem problemas com ereção e com o tamanho do seu pênis e com ejaculação precoce então eles pedem às vezes que a mulher tenha hoje uma cavidade muito grande é péssimo ou que tenha uma cavidade pequena para ele sentir mais impacto isso tem no youtube gente tem um homem que ele tem um canal que ele mostra a relação com a ele chama de esposa com a robô sexual dele eu não lembro o nome dele mas ele tem esse canal é estranho se vocês quiserem ver lá depois vocês vão e ele está prestes e ele fica atualizando ele sai com ela para almoçar ele tem uma empregada doméstica vale lembrar que faz almoço para ele ele é um homem coitado solitário que precisa de mulheres para cuidar dele então é isso me lembra quem estiver interessado nesse debate ou que já experimente tem uma série na netflix provavelmente eu fui a única pessoa no mundo para assistir até o final porque aquilo tem três estrelas é uma série russa que chama ah sim é muito legal você já viu e é sobre robôs é um futuro eu achei engraçado porque eles colocaram o meio lá para frente mas não é não está tão na frente é hoje basicamente todo mundo tem robôs os robôs cuidam de dose os robôs fazer isso e aquilo e a personagem principal é uma robô super desenvolvida que foi criada pelos chineses ah e é uma robô com uma inteligência artificial que simula inclusive sentimentos para reproduzir e os criadores falam que ela foi desenvolvida para atender o homem e criar a família perfeita fazer tudo que um homem cria ela é a mulher perfeita ela cuida dos filhos enfim nessa série vocês vão ver tudo vocês vão ver a questão da mulher como doméstica como cuidadora a robô os bordéis better than us melhor que nós sim e também tem o filme I am mother que é sobre função científica que é é uma robô que ela é mãe ela cria uma humana e é bem louco porque se a gente for fazer uma comparação de filmes que tem robôs mulheres e robôs homens é muito diferente o homem está lá super né batendo o mundo defendendo tudo não e a mulher sempre é colocada num lugar doméstico de cuidar de tudo de ter maternidade compulsória de você cuidar do homem é então tem isso então tipo assim que merda de a evolução tecnológica que a gente está tendo sendo que estão colocando a mulher no mesmo lugar só que agora ela de ferro sabe então mas assistam também é bem legal não vai esse debate de se a evolução seja para a ciência ou para a tecnologia não bate nenhum dos dois lados a evolução da tecnologia na verdade tanto o propósito da ciência como da tecnologia não são cumpridos com esse tipo de coisa você não libertou a humanidade de nada você criou um produto como se fosse um tênis Nike só que ainda menos útil sabe não se libertou de trabalho doméstico não se liberou não se liberou mais tempo sabe que você trabalha o dia todo e depois você chega em casa você continua trabalhando fazendo comida limpando a sua casa a não ser que você pague até a pessoa para isso ou seja é privilégio de uns poucos e todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem não libera as pessoas para ter mais tempo seja uns com os outros e aí provavelmente vocês conseguiriam fazer sexo se vocês não tivessem então né previos em trabalho e numa vida tão sugada e da parte da ciência a gente tem que questionar a ética porque a base da ciência para a sociedade é ética também não é a ética quando você o seu desenvolvimento científico é baseado em estupro em violação em perpetuação de estereótipos nocivos é como andar para trás com tecnologia sim tem um professor chamado Noel Shorekay eu acho que ele é dos Estados Unidos ele é professor de ética e o trabalho dele é totalmente montado nisso em ética e robôs sexuais desde lá atrás e ele vai falar aqui que é isso se você se você monta um robô sexual pautado num estereótipo de mulher e você acha que você está resolvendo alguma coisa você não está e não está mesmo eu não vejo quando esses homens que tem robôs sexuais vão dar alguma entrevista você não vai ver eles defendendo o feminismo você não vai ver eles falando de direitos das mulheres você não vai ver esse debate está muito distante deles embora esse público consumidor seja muito pequeno é uma vontade que muitos homens têm de ter uma pessoa um robô que façam todas as suas vontades que isso existe desde que o patriarcado é patriarcado tem uma pesquisa que foi feita ano passado sobre isso que 40% dos homens afirmaram que pensariam comprar um robô sexual nos próximos 5 anos que é um espaço bem curto de tempo provavelmente mais não responderam ou por vergonha ou porque sabem simplesmente tem noção que não tem condições de comprar e isso me causa muito impressão porque essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos como a gente falou é e não é assim tão inacessível é acessível da perspectiva em que a gente tem uma política de microcrédito que as pessoas podem passar a vida fazer um financiamento quase um carnê para pagar um robô para fazer sexo sem ter que pensar em outra pessoa podemos pensar só em si mesmo sem ter que preocupar com consentimento com mutualidade sem fazer ninguém ou só sobre si agora você pensa que os Estados Unidos é aquele país que as pessoas quase não têm direitos trabalhistas que as pessoas não têm sistema de saúde público que foi destruído recentemente que as pessoas não têm sistema de educação pública aí você lembrou de uma coisa que os Estados Unidos ele compra 50% das bonecas fabricadas na China a China é a maior exportadora de bonecas sexuais exportação de 70% 50% vai para os Estados Unidos isso vocês também encontram na BBC News que fez um documentário em inglês sobre isso e a propaganda dos sites dos Estados Unidos já que lá não tem sistema de saúde público eles falam você livre de doença é um slogan que vem nessas bonecas porque sexo se você não se protege você pode pegar alguma DST e boneca você está livre você não precisa gastar dinheiro com a sua saúde então eles vendem essas bonecas com esse tipo de mensagem também é interessante porque na China também que ainda tudo existe um mercado de feiras de mulheres que a política do filho único para você não ter mais filhas que dá para olhar de muitas perspectivas mas ainda existem feiras onde você vai lá casar a sua filha e muitos pais não casam porque não tem o DST porque você ainda tem que pagar para o outro ficar com a sua filha isso ainda existe então o mesmo mercado que produz robôs fixuais para embular mulheres para satisfazer homens é o país que também aceita a venda de mulheres para casamento acho que é tão claro é tão absurdamente claro mas é as contradições que o capitalismo gosta né pessoal alguém tem mais perguntas porque eu acho que a gente tratou de muita coisa se alguém tiver perguntas para fazer quer perguntar para a Gi quer perguntar para mim mandem aí no no chat se não encerramos por aqui sim eu nem eu não vi se tinha perguntas acho que que apareceu para mim daqui nada então fechamos por aqui e fechamos as conversas continuam por post os nossos inbox estão abertos para quem quiser mandar mensagem a Gi lembrando que é lá do pessoal da Recurve a Clicar então vão lá seguir o Insta delas a página no Face que elas publicam muita coisa nem sei como é que vocês conseguem publicar tanta coisa ao mesmo tempo nem você né nem conseguiu você também publica muita coisa gente é massa a gente está aí né tem que produzir material se vocês tiverem dúvidas mandem no box